Música Uma forma de envolver alunos e professores com a comunidade. Essa foi a proposta da décima oficina transdisciplinar, realizada pelo curso de arquitetura e urbanismo da UFSM. A gente tem alunos nessa décima versão de outros cursos, tanto do colégio politécnico, quanto do curso de terapia ocupacional, a gente teve inscrições, então ela é bem esse caráter transdisciplinar, de integração mesmo, né? A gente não deixa também os alunos escolherem as equipes, é separado por semestre que eles estão, porque daí você tem tanto alunos avançados em cada equipe, como alunos que estão iniciando o curso. O tema deste ano foram os parques tecnológicos. A ideia é que os participantes da oficina criam uma proposta para ser implantada no Santa Maria Tecnoparque. Por ser um parque da cidade, nós estamos trabalhando vocações que a cidade apresenta, desde a parte de ensino, a parte de empresas, e uma das vocações que a gente tem apresentado, que a gente viu que é muito forte em Santa Maria, é a área militar. Nós temos um contingente militar, um dos maiores do Brasil, somos uma base aérea de referência, nós temos os blindados, estão todos aqui. Então, a gente tem hoje, são referências muito fortes na área de defesa, né? Segurança e defesa. Mais da metade dos parques tecnológicos existentes no mundo foram criados na década de 90 até a virada do século. Mas somente agora, as políticas que fortalecem e promovem a integração entre a ciência, os governos e a iniciativa privada foram realmente reestruturadas, fazendo com que os parques tecnológicos tivessem grande importância no desenvolvimento dos países. O evento foi composto por palestras, discussões, exposição e visita técnica à área de estudo. Eu procurei trazer alguma coisa que pudesse provocar nos alunos um estímulo no entender paisagem. E, no caso, como se trata de um tecnoparque, eles vão trabalhar no tecnoparque, eu trouxe um exemplo, um estudo de caso, que foi uma aplicação que eu fiz em Florianópolis, no Sapiens Parque, que é um parque, de certa forma, bastante assemelhado ao tecnoparque daqui de Santa Maria. Neste ano, o público superou todas as edições anteriores. Foram 220 inscritos de diferentes instituições de Santa Maria, todos focados em aproveitar a oportunidade de ter a vivência prática da arquitetura. Essa oficina é um evento bem interessante do curso, porque, além de que junta todos os alunos e os professores e mistura todo mundo para fazer esse projeto, é um dos momentos em que a gente mais sente que a gente já está agindo como profissional. Porque é uma coisa que tem a expectativa de realmente ser construída. Então, a gente coloca muitas ideias no papel, mas com a expectativa que elas vão sair do papel. Então, é bem produtivo nesse sentido. Então, é bem produtivo nesse sentido. Então, é bem produtivo nesse sentido.